Hoje eu acordo e me vejo no esquema Sorrindo, fingindo ser o amigo mais fiel Hoje eu escolho o que quero sem problema Trapaceio e esqueço de quem era e quem sou Não sei voltar atrás, garota você tem que me tirar dessa lama Preciso de amor muito mais do que de grana Ah, ah, ah Não sei voltar atrás, garota você tem que me tirar dessa lama Preciso de amor muito mais do que de grana Do que de grana Hoje eu acordo e me vejo no esquema Sorrindo, fingindo ser o amigo Fingindo ser o amigo Fingindo ser o amigo mais fiel Fingindo ser o amigo mais do que de grana